Vou começar agora a minha palestra Por que ser bom, se você pode ser bom demais da conta? Pra chegar ao sucesso, você precisa de direcionamento. Você precisa se fazer três perguntas. Don Covim, On Coto e Pron Covô. Eu vejo muitas palestras e cursos ensinando sobre o Mindset. Aqui não. Aqui você vai aprender o Mindset, o Mind 8 e o Mind 9. E um tantão de outros Minds que tem por aí.